E aí meus Seigloves, e aí galera, tudo bem? Passando aqui pra desejar uma boa tarde pra todo mundo, um bom término de tarde, um bom começo de noite, né? Temos feriado essa semana, pra quem vai viajar, viaja com cuidado, se divirta, pra quem vai beber, é isso aí. Eu fui dar uma caminhada ali na orla da praia, acabei nem levando o telefone porque tava carregando, e até me arriscar dar uma mergulhada, mas ainda tá muito gelada a água e... Água gelada, assim, é, digo assim, tá muito gelada aqui, né? A água daqui é muito gelada e o mar tá muito revolto, né? Por conta que ontem teve chuva, né? Então assim, eu creio que amanhã já vai tá um tempo normal, né? Então aí eu vou conseguir pegar uma praia, uma praia legal mesmo, porque assim, eu pensei até em mais cedo colocar uma cadeira, só que quando eu fui lá um pouquinho mais cedo, porque fica na rua de trás aqui, tava com a maré muito alta, tá? As ondas tão muito altas, então tipo assim, só tem um frisinho pequenininho de areia, não dava nem pra colocar a cadeira, aí eu colocar a cadeira não ia dar nem pra tomar um sol, né? Tô precisando tomar um sol porque eu tô nesse quesito, nessa cor palmito de São Paulo, né? Mas apartamento é impossível, não dá pra você pegar sol, né? E é isso, tô passando aqui pra dar aquela biscoitada básica, né? Bom, deixa eu ver, essa semana eu volto com as receitas, né gente? Só tô descansando mesmo, porque eu tava precisando mesmo, porque olha, trabalhar é complicado, né? Trabalhar é complicado, a gente que trabalha com o público, a gente que trabalha com pessoas, liderando pessoas, é muito complicado, né? Não dá pra entender porque as pessoas, elas pegam coisas simples e transformam em um bicho de sete cabeças, é meio complicado, né? E a gente acaba ficando sem paciência, às vezes, mas é isso galera. E assim, um conselho que eu dou, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, vá e faça. Não pense duas vezes. Não pense no que as pessoas vão achar de você, não ligue pra opinião alheia dos outros, seja você. Se gostar de você, gostou. Se não gostar, ninguém paga seus boletos, né? Então, fica a dica aí. E brigadão por todos os comentários que eu tenho recebido aqui nos vídeos, por todas as curtidas. Eu fico muito feliz com isso, isso me ajuda bastante, ajuda bastante o crescimento do canal. Vocês não imaginam o quão feliz que eu tô por vocês me seguirem aqui. Então, um grande beijo a todo mundo, uma boa, um bom término de terça-feira aí. Quarta-feira, né? Quinta-feira já é o feriado, né? Olha. E é isso aí, gente. Se cuidem, viu? Grande beijo pra todo mundo.